Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Em função do cancelamento de outros carnavais, isso ajudou, trouxe mais público ainda para o carnaval aqui de Itapes! E as escolas também estão bem equipadas, todo mundo mobilizado, achei uma energia bem boa do carnaval! Eu espero realmente um grande desfile, expectativa de um desfile bem competitivo! Daqui a pouco os jurados também já estão chegando e tem uma enorme expectativa para o desfile que acontece tanto hoje como amanhã! Tem tudo para Itapes se concretizar como o melhor carnaval da Costa Doce! Já que a gente percebeu esse ano que em função da crise as prefeituras tentaram contornar, dizendo que ia cancelar o carnaval! Eu já discordo dessa questão porque o carnaval movimenta comércio, movimenta economia, traz turistas, traz dinheiro! Então acho que Itapes teve uma decisão bem acertada e vai ser o grande desfile, o grande carnaval aqui da região!